Dia 439. Hoje, a parte mais quente da linha de frente foi a direção de Bakhmut. Ontem, o gabinete da presidência da Rússia anunciou que recebeu a mensagem do chefe do grupo Wagner, Prigozhin, onde o mesmo ameaçou se retirar de Bakhmut nos próximos dias. Como resultado, Putin forçou o Ministério da Defesa a fornecer suplementos ilimitados ao grupo Wagner e total autonomia sobre toda a direção. No mesmo dia, a inteligência ucraniana notou um movimento significativo das forças russas em direção a Bakhmut. Foi relatado que, durante o dia, os russos relocaram milhares de soldados para a segunda linha em preparação para uma operação de ataque em massa. Hoje, os ucranianos empregaram seu Haimars e conduziram o mais extenso ataque de Haimars em toda a guerra. Um combatente ucraniano da 24ª Brigada de Assalto relatou que os ataques continuaram durante todo o dia e também foram apoiados por aviação e artilharia de longo alcance adicional, como o M777. Outro combatente relatou que os ataques do Haimars estavam distintamente concentrados em pelo menos três áreas e também forneciam suporte sob demanda. Uma dessas áreas tornou-se a região de Hromová. Há dois dias, os ucranianos lançaram uma extensa operação nesta região, que culminou hoje à noite. Como vocês se lembram, anteriormente, a 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia estava conduzindo uma operação para limpar as trincheiras entre as duas estradas. Há dois dias, esta passou a ser a área de responsabilidade do destacamento de forças especiais terror. O principal objetivo desse destacamento era romper as posições russas em um abrigo fortificado, liquidar as tropas inimigas e criar condições para um maior avanço. Imagens de combate geolocalizadas mostram que os combatentes prepararam equipamentos específicos para atingir seu objetivo. Além da abundância de granadas, os combatentes tinham explosivos poderosos que detonavam à distância. Como resultado, a tarefa foi concluída e eles começaram a se preparar para o próximo movimento. Hoje, o comandante deste destacamento informou que estavam realizando ações ofensivas das 4 horas à meia-noite. Ele disse que, após a extensa operação, os ucranianos avançaram 1 quilômetro à frente, o que significa que, no momento, ambos os campos fortemente intrigerados estão sob total controle ucraniano e os russos mais uma vez perderam o controle sobre a estrada Hromové. Outros combatentes comentaram que tal progresso foi alcançado graças à coordenação com as equipes do Haimers, que têm atingido os abrigos ocupados pelos russos, que a própria infantaria lutou para invadir. A artilharia ucraniana também bombardeou intensamente e alvejou os russos dentro da própria Bahamut. Os combatentes ucranianos relataram que, após vários dias de uso de munições incendiárias, as forças russas presumiram que a posição ucraniana na cidadela havia piorado e conduziram várias ondas de ataques. Fontes russas afirmaram que as unidades Wagner lançaram uma operação em grande escala e começaram a atacar ao longo de toda a linha de contato, enquanto os combatentes ucranianos escreveram que, embora houvesse muitos ataques terrestres durante o dia, eles não aconteceram de uma só vez. Os combatentes disseram que os russos estavam enviando várias unidades de assalto em cada direção para testar as águas, unidades essas que seriam eliminadas por franco-atiradores e finalizadas por morteiros. E, então, os russos enviariam outro grupo, ciclo que continuou o dia inteiro. Um dos principais eixos de avanço passou a ser o lado nordeste da cidadela. Vários dias atrás, os russos conseguiram atravessar a rua e estabelecer o controle sobre um prédio alto. Em pouco tempo, fontes russas publicaram uma descrição de uma nova tática russa que é realmente impressionante. Essas casas soviéticas padrão só têm janelas na frente e atrás e nenhuma nas laterais. Para evitar o fogo ucraniano, as forças de Wagner começaram a explodir as paredes laterais do primeiro e segundo andares, penetrando imediatamente nas defesas ucranianas pelo lado mais inesperado e vulnerável. Como resultado, eles estabeleceram controle sobre o prédio externo da cidadela, mas, infelizmente para os russos, os ucranianos explodiram todo o prédio após a retirada. Os ucranianos, então, também atingiram com artilharia um ninho de metralhadora russo que, outrora, suprimiu o fogo ucraniano e permitiu que os Wagner se aproximassem do prédio pela lateral. Outro eixo principal de avanço tornou-se as posições ucranianas na periferia da cidade. Essas posições são extremamente importantes, pois não permitem que os russos tomem Romové e isolem os ucranianos do oeste. Na verdade, era aqui que as equipes de artilharia e morteiros ucranianos mais ajudavam as forças terrestres. Combatentes ucranianos da 93ª Brigada Mecanizada mostraram como basicamente atiravam sem parar nas posições russas. E o esforço conjunto valeu a pena muito rapidamente porque, conforme relatado pelos combatentes no terreno, os russos começaram a se esconder em casas e porões e, então, os sobreviventes recuaram. No geral, as forças russas estão sofrendo para romper as últimas linhas de defesa ucraniana em Bahamut. O único progresso que os russos conseguiram nos últimos dez dias foi estabelecer o controle sobre um pequeno quarteirão de casas no noroeste e uma linha de edifícios a leste da cidadela. O Institute for the Study of War avaliou o drama de Prigozhin e concluiu essencialmente que sua chantagem não era ensinação, mas sim uma tentativa de garantir um assento no Ministério da Defesa para obter mais informações sobre a contra-ofensiva ucraniana e garantir suprimentos ilimitados para enfrentá-la. Ele entendeu que Putin simplesmente não poderia permitir que uma derrota efetiva acontecesse no maior feriado russo e, como resultado, conseguiu tudo o que queria. Hoje, Prigozhin basicamente confirmou esta análise dizendo que precisava de muita munição para conseguir a maior operação de ataque, limpar Bahamut e se reagrupar para enfrentar a contra-ofensiva ucraniana. Felizmente, a inteligência ucraniana oportunamente notou um enorme fluxo de tropas e equipamentos e respondeu com ferocidade ainda não vista. Os russos já não conseguiram tomar Bahamut antes de 9 de maio e muitas fontes russas já relataram que todas as forças ucranianas já estão em posição para lançar uma operação de contra-ofensiva, havendo uma boa chance de que a lancem em 9 de maio, perto da meia-noite. Saberemos em breve se esta informação era inteligência real ou apenas paranoia que se espalhou rapidamente. Ficou sabendo da novidade? Agora há uma nova maneira de apoiar nosso trabalho jornalístico independente, o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu! À direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim!